Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou te mostrar alguns exercícios para você fazer em casa para fortalecimento aí e melhorar significativamente o seu toque e o seu ataque no vôleibol. Bora vinheta! Este é o canal do professor Giovanni Soldera. Novos vídeos toda semana. Aproveite e se inscreva em nosso canal. É isso aí, bem-vindos. Este é o canal do professor Giovanni Soldera. E hoje mostraremos exercícios para você fortalecer o seu antebraço e também a região do peitoral. E você vai trabalhar aí numa sistemática com séries de 15 repetições e fazer 3 vezes. Ou você pode trabalhar por tempo e fazer aí um minuto para cada exercício e intervalar a mesma quantidade de tempo. Você vai perceber que vai ter uma melhora significativa quando você for executar o seu toque e quando você fizer o ataque. Pois todo atleta de vôleibol precisa fortalecer e trabalhar a sua musculatura e as suas articulações. Então vamos ver aí o vídeo na prática. Ok? Você vai fazer 4 exercícios aqui. Então a minha proposta é você fazer o jab, ou seja, você dar socos. Aqui eu coloquei um pezinho de 1 quilo em cada mão. Então você pode adaptar e fazer com a garrafa PET, enchendo essa garrafa PET de areia. É uma garrafinha de 600, pode ser de refrigerante ou de água mineral. E aí você faz esse tipo de trabalho. Claro que as duas garrafas têm que ser iguais. E aqui a gente está fazendo uma elevação lateral, propriamente. Depois você vai fazer soco em diagonal. A gente vai ver daqui a pouco. Agora nesse instante a gente acaba vendo uma semiflexão de pernas. E na elevação, uma semiflexão de pernas, na elevação você dá um soco cruzado. E aí trabalha bem completo. Como eu falei para você, trabalha antebraços, trabalha o peitoral, trabalha as costas, trabalha ombros. É tudo o que um atleta de voleibol necessita para se ter potência. Não somente no toque, ganhar força, como também no ataque. E isso vai mudar muito na hora que você estiver no treinamento. Ou na hora que você for jogar, você vai sentir essa diferença. E por último aí a gente vê um trabalho combinado. São dois exercícios em um só. Elevação lá acima da cabeça, nos ombros. E une os braços à frente. E aí trabalha peitoral e costas e ombro ao mesmo tempo. Bacana? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aproveite e se inscreva em nosso canal.